Olá! Cansado de ver jogos novos e chatos? Vamos ver os antigos! Conclusão. Ascendência. Um viajante roninho e uma ninja shogunata procurando por seu irmão, trazidos juntos por uma reviravolta de destino, são unidos numa raiva para terminar o pesadelo. Antes, na frente de seus olhos, uma escada aparece convidando eles para, de cara, encontrar face a face com o supremo mal. Bom, e aí pessoal? Sou eu, cc1437, vindo aqui a mais um vídeo. Dessa vez, voltamos aqui agora com mais, bom, Soul of Samurai. Galera, né? A última vez, já vimos zerado o capítulo 6 da Ninja Lin, né? E bom, após você ter derrotado o capítulo dela, quando você tem ambos os capítulos derrotados do Kotaru e da Lin, estamos prontos agora para o chefe final, que é hoje. E é Hiwoda. Hiwoda? Hum. Eu fiz um erro por falar para vocês tão, é, magramente. É, Light, tipo, não sei o que que é. Eu nunca esperei que meu plano seria desrompido por um ronin e uma ninja. É, até Nights tá aqui eu confundindo com o sexo, né? Ai, ai, eu mereço. Seu plano? Então, Tojo, aconteceu só por outra dos seus bonecos? Foi outra dos seus bonecos, seria. E, desde que eu vivesse, meu plano pode facilmente ser ressuscitado. Mas, para você, o que você havia feito, você deve fazer... RESTITUÇÃO! É, a caradeira é horrível. Você, você foi infectado com o inseto de alma também? Ah, não. Eu peguei o poder do inseto de alma para ser renascido totalmente. Eu posso agora criar meu próprio inseto de alma neste meu corpo. E ficar que nem Faustão Pentelho. Acertou! Não! Droga! Não se eu puder evitar! Muito tarde! Eu já sinto que vai ser... Se vira nos 30 agora, cotário! Ele nem se vira! Dica... É um país da Europa! Dica número 2! É um país da Europa! Dica número 2! E a Europa! E a Europa! Dica número... Eu não vou falar nada. Se vira nos 30 é foda, né? Inacreditável! Isso não pode ser! Certo, meus amigos! Nessa última luta você pode pegar, que nem o cotário, para você poder derrotar o chefe final. O Lin! Ambos os finais são totalmente diferentes. Só que ambos são exatamente iguais. Tem uma cena idêntica do caramba. Ah, é! Eu tenho que falar uma coisa, né? Dia... Pelo que eu estou vendo... É... Creio que é dia 22, 21 e dia 20. É... Que é nessa semana. Eu vou estar viajando. Eu vou estar na praia. Então... Vocês estão se perguntando... CCM, por isso que a votação está sendo assim, tão longa já para o próximo jogo? Que eu já estou deixando aqui o link na descrição do vídeo, né? Eu não estou conseguindo falar direito. Ah, burro! É, sim. Por isso que a votação vai ser exatamente longa. Eu estou deixando aí direito. Ah, porque eu vou curtir na praia. Estou indo para a praia grande de São Paulo. Chances daqui de lado. Vamos então escolher quem vamos votar. Primeiro vamos ver... A história do Kotaro. Então vamos pegar como Kotaro. Você quer realmente jogar como Kotaro? Claro que sim. Ai, ai. Ambos têm exatamente o mesmo chefe que essa coisa que... Tá parecendo o Faustão Pentelho. O ajudante dele. Só que... Ambos exatamente têm uma... É... Eles têm diferentes maneiras de matar esse chefe, né? Lin, deixe eu. Eu não vou deixar você... Deixar até eu ter terminado. Kotaro, não esqueça. Estarei bem atrás de você. Se eu cair, está tudo com você, Lin. Deixo tudo com tudo. É isso. Venha, seu fraco miserável. Inesquecível. Ok. Vamos lá então para a luta do nosso amigo, né? Ok. Primeiramente, ele adora fazer esse ataque aqui de laser. Não. Ele devia ter feito primeiro. Ah, eu não entendo. Eu, sinceramente, agora não entendi uma coisa. Eu vi... É... Esse ataque você tem que fazer um dodge por cima, mas... Por algum motivo... Ai. Não deu certo. Mas... Se você estiver com a Nihon, que eu tenho aqui com o Kotaro... Essa luta é exatamente patética. Por causa que... A Nihon, ela dá muito dano, não é? Como eu falei para vocês. Ela é a espada mais OP do jogo. E... Olha para isso! Isso! Já está na segunda forma aqui. É... Mudança de tela. Lógico, né? A Resident Evil tem que ser assim. Todo isso que esse ataque aqui do nosso amigo Hiwoda faz, dessa forma... Ele só faz o seguinte. Ele fica atacando o laser... E fica... Se você ficar perto dele, que nem o Kotaro... Ele usa esses... Essas garras. Tirando isso... É um chefe muito fácil. E vocês estão vendo aqui que eu tenho muitas oimentes. Por causa que... Como eu mencionei antes... Quando você volta... Quando você zerou o capítulo do Kotaro... Se você voltar de volta... Você vai duplicar os seus itens. Yeeey! Ah, aqui é para deixar o golpe final. Ataque final... Ah... Espera aí, espera aí. Eu quero fazer... Ah, burro! Ah, não devo fazer. Que pena. Ai, ai. Até no final eu erro. Não. Você é burro, cara. Que loucura. Como você é burro. Cena! Cena! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu queria ter feito tipo assim... Final Blow com os... Sonic Chargers, sabe? Tipo assim... Aquela técnica lá... Que você segura o botão quadrado... Para atirar no inimigo. Bom... Esse é o final do Kotaro, meus amigos. Ah... No final... Acho que ambos tem a mesma coisa, né? O Kotaro para o Yuki... Fazendo uma referência... Na verdade... Dizendo assim... Dizendo assim... Digamos um adeus... Para o Yuki no Suki... E... Para a Lin é a mesma coisa... Para o irmão dela... O Shin... E... É legal. Eu gosto desses finais. Sinceramente, é muito bom. Só que... Ainda temos que ver... O final da Lin. Bom... Tudo que eu falo... Ah... Com o Kotaro é muito patético... Usando o Nihon... Sinceramente, eu falo para vocês... É muito patético... E aí também é muito fácil... Ah... Tem mais algumas coisas... Que ainda tem que ser ditas... Também com o item de cura... Fica muito fácil essa luta, né? Aquele laser lá... Que tem que desviar... Talvez tem que ficar... Bem parado... E fazer um dash... Para cima na hora... Bom... Tirando isso daqui de lado... É... Opa... Mais uma cena. Opa... Sabe... Eu gosto muito dessa música aí no final... Sinceramente, eu acho ela muito boa... Oh... Eu não vou salvar não... Porque... Vocês assim... Vocês não vão ver o final da Lin. Ah... Então... Corte. Beleza... Voltei aqui... Agora vamos então... Pegar o modo da Lin. Que eu vou acertar se você quiser... Lutar com a Lin. Claro que sim, né? Ai ai... Dessa vez então... Temos que lutar agora como o Lin. Esse chefe final. Demora para carregar... De vez em quando... Mas ok. Gotaro... Deixa eu... Deixa eu me vingar... Meu irmão e os outros. Agora... Foi a alternativa, né? Agora sim, né? Como mencionei para você... Antes... O chefe não muda, né? Para ambos... É exatamente a mesma coisa, né? Ele tem exatamente... Os mesmos ataques... O laser... A não ser... O modo de você derrotar ele, né? Porque tipo assim... Ah... Com a Lin... Ah... Ela usa um pouquinho mais... Sabe o que é as técnicas... Bom... De ninjas... Então... Ela usa mais os punais... Ah... Aquele truque lá... De só ficar longe... Tacar... Ah... Então por isso que... Para ela o chefe é um pouquinho mais... Digamos assim... Fácil... Ah... Resident Evil 3 Nemesis... Era Chris? Não... Eu acho que era o nome... Ah... Esqueci agora a protagonista da... Resident Evil 3 Nemesis... Sério... Mancada isso... Ah... De novo... Eu vou sincero para vocês... Eu não sou fã... Ah... Do Resident Evil... Sei lá, cara... Eu não sou muito tipo assim... Fã de... Shooter... Não, não... É... FPS para... Zumbis... Eu não sou muito fã, não... Ah... Eu... Eu sei... Eu vejo Walking Dead... Eu vejo essas coisas todas... Desi... Mas... Por algum motivo... Eu não sou muito fã, não... Eu sei lá... Talvez é porque... Na minha infância... Eu não me acostumei muito, não... Com esses tipos de jogos, sabe... Que vão muito para a realidade... Ah... Eu só sei que... De Resident Evil... Tudo que vocês vão ver aqui... Eu zerando... É o 3 Nemesis... O resto... Eu não sei de nada... Eu não sei mesmo... Essa rapuxoa aqui faz uma coisa... Deixa eu ver... Eu vou usar aqui... É que é só agora que eu estou vendo aqui... Mas... Não faz nada... Bom... Essa bomba... É só... Uma kill... Essa aqui foi legal... Não foi pelo menos com o Kunai... Mas foi legal... Acho que as outras armas é só... Bom de fumaça... Mas... Hey... Fiquei aí mais outra vez com uma cena... Não... Eu esqueci de ver... É a mesma cena... Os dois pulando juntos... É... Eu vou tentar falar... É... Falar por cima, né... Bom... Este, meus amigos... É o chefe da Linn... Ah... Dependendo de você matando ele... Normal, né... Você pode matar ele com... Usando... A espada... O knife... Bomba... É... Acho que é muito mais legal esse chefe... Mas... Deem em mente, né... Você não tem muito item de cura... Que nem... O... O Kotaro... Então você tem que tomar mais cuidado com a Linn... E... Acho que agora... É a cena da Linn... Então... Fica quieto... O Kotaro... A CIDADE NO BRASIL E é isso meus amigos, do fim do Soul of Samurai. Agora vamos então analisar esse jogo. É simplesmente um Resident Evil japonês. Então, para as pessoas que querem jogar Resident Evil, sem aquele costume de pegar armas, coisas, só quer realmente saber da espada e tudo mais, do nai também, homizando. Eu recomendo que você jogue este. Este é mais um Resident Evil, digamos assim, realmente do jogo do Japão. Para quem gosta mesmo, tipo assim, desses estilos aí de você vai numa tela fixada. Quem gosta realmente desse daí, é foda, é foda. Gráficos, sinceramente, bem legais, comparando Resident Evil 3 Nemesis, né. É idêntico, idêntico. Tela fixada, personagem 3D, bem legal do caramba. A tela toda em 2D. Jogabilidade, eu não sei como posso falar para você. Os momentos para fazer NP não são exatamente muito bons para se fazer, não. Acho que tentou fazer, mas... Peraí, peraí. Antes, deixa eu ver aqui assim. Acho que é a mesma coisa, né. É a mesma coisa. Exatamente, ela vai ver o Kotaro. Eles vão andar, né. Ela vai andar para ele. É normal isso. Então, continuando o que eu ia falar. Onde eu estava? Ah, sim, no controle. Então, às vezes você não sente que você vai fazer exatamente o movimento, né. Usando o MP nesse jogo. E aí, sem querer, você ativa ele sem querer. Por exemplo, você aperta lá o botão lá, né. De segurar o quadrado. Mas sem querer você erra algum e... É fácil para que você faça o movimento errado. Mas é tudo na espera. Tudo na espera. Exatamente como foi, né. O samurai sempre espera a sua última guarda do inimigo para atacar. O som é maneiro. É muito foda o som. Sinceramente, lembra muito a época oriental do jogo. Na verdade, do antigo Japão. Lembra muito o antigo Japão. As músicas aí orientais. É bem legal do caramba. Bom, de mim realmente. Eu não sou exatamente fã. Eu não me acostumo com essas coisas de FPS. Tiro de zumbi, cara. Eu não gosto muito de FPS. Eu não sou muito fã. O máximo de FPS que eu chego é... É, creio que esse sou o Samurai. Resident Evil 3 Nemesis. Porque o resto de Resident Evil 4, 5, 6. O 1 e o 2 é um não. Sou fã. O único que eu vi foi Resident Evil 3. Se um dia eu colocar na votação... Bom, eu vou estar muito preparado. Tomare, né. Porque, cara do céu. Vou tomar uma suma naquele jogo. Vou tomar muito mesmo. Mas é. Não sou fã de FPS. Não sou. Não sou. Bom, nota para mim desse jogo... Vamos deixar um 8. Ele merece até. Bom. Tá tudo ok. Ele é Resident Evil. Só que japonês. Qual é os gráficos? Bom, jogabilidade é ok. Sons legais do caramba. Eu gostei do caramba desse som. Mas, para quem é fã de Resident Evil e quer ver uma coisa diferente... Que não seja coisa lá de tiros. Que não seja nível de cidade. Que não seja assim oriental. Like a Samurai. E zumbis, pelo menos. Alguns. Ok. E estranhos. Bizarros. Eu recomendo. Soul of Samurai. Eu recomendo. Eu recomendo. É uma bela opção. Enfim, meus amigos. Esse é o fim de Soul of Samurai. Espero que vocês tenham gostado. Se eu salvar aqui... Bom. Vai fazer outra parte lá do meu... Memory Card. E... Esse capítulo final já zera já. E... Creio que se você carregar esses capítulos... Você vai na seleção de personagens. E... Não é nada especial, né? Caso você zere, você pode pegar mais itens com os personagens. Acho que é isso. Se eu carregar. Sem querer. Bom. Decidei o próximo jogo. No Arcade, né? Pra vocês saberem, né? Qual vai ser o próximo aqui. Que eu vou zerar. Né? Que passou pela minha infância no Playstation. E vai zerar. Bom. Creio que se eu carregar aqui não vai ter nada. Vejamos. É. Você volta na seleção de personagens. Tem que zerar ambos de novo. Só pra você poder acessar o chefe final. Só pra... Você pegar os itens de volta. Então não é nada especial. Bom. Então é isso, meus amigos. Pelo Soul of Samurai. Aqui na caixa do Sistema 437. Voltem aí pelo próximo jogo. Que bom vai passar pra cá. E espero que vocês tenham gostado. Sou o Sistema 437. Eu vou dizer pra vocês que... Gosto de Samurais Ninjas. Eu gosto muito da cultura japonesa. Olha que falta eu comer sushi ainda. Ah, sim. Como esse jogo aí teve... Nunca zerei, na verdade, ele no Playstation. O que acontece? Quando chegava lá no capítulo 4 do Kotaro. Que era pra chegar na praia lá de Ganyu. Ganyu. O jogo... E travava. Depois você passasse lá no chefe lá da Lin. Aquela coisa lá de... Da Ravena. E na Lin eu nunca zerei aqui. Sério. Eu nunca zerei o capítulo da Lin. No Playstation. Mas via emulador... É foda esses anos depois. Tirando isso daqui. Volt, tchau. E fui, 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 fui mesmo. É. Até o... Pelo menos o Resident Evil. Hehehe. E foi, fui, 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 Obrigado.